Fala galerinha, beleza? Estamos aqui em Rio Verde de Goiás, vamos aqui gravar mais um vídeo aqui para o canal com drone, que está mostrando para vocês aí a cidade, que vocês já sabem né, não esquece, para quem não é inscrito aí do canal, se inscreve no canal WR na estrada, ativa o sininho de notificações, para que toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai estar notificando vocês aí né, e se gostar do vídeo, dê o joinha aqui, isso aí ajuda a gente a estar produzindo mais conteúdo aqui para o canal, positiva? Vamos para o voo! Beleza moçada, chegando aqui no local do voo, vou mostrar aqui para vocês, local aberto, eu achei aqui, e vamos fazer esse voo aqui para o canal WR na estrada, está certo? Vamos lá, vamos montar aqui o drone para fazer o voo! Beleza moçada, vamos aqui para mais um voo aqui do canal WR na estrada, nessa cidade aqui chamada Rio Verde, certo? Nunca andei por aqui, por essa região, peguei uma carga para cá e vamos fazer esse voo aqui nessa cidade. Certo que a cidade está muito longe né, e eu também não conheço aqui a cidade, eu não vou muito longe com o drone não, vou cantar voo aqui mesmo só pela região, e também porque o meu drone está com um probleminha assim de bateria, e ele pode ser que ele pode dar pane na bateria e ele cair, certo? Eu também não vou muito longe com o drone não, mas eu vou pegar aqui umas imagens aqui para vocês aqui, e vamos clarear aqui mais um pouquinho a imagem, que está muito escuro né, vou usar aqui o efeito do drone aqui para clarear a imagem, clarear aqui um pouco a imagem, estou mostrando aqui a cidade para vocês de Rio Verde, Goiás, olha aí moçada, a cidade fica lá embaixo, eu como não conheço a cidade deve levantar voo aqui, mas dá para levantar voo bem mais próximo e vamos lá para mostrar para vocês a cidade, mas como eu não conheço né, levantei voo aqui, e é isso aí moçada, o sol já se põe lá atrás lá, mas dá para pegar, dá para ver uma imagem boa, alinhou a umzinha de álcool, de óleo, quer dizer, e aí vamos um pouquinho aqui para frente aqui, que eu não vou arriscar muito, porque a bateria não está muito boa, e aí eu vou tentar voar o mais próximo possível aqui, mas essa aí é a cidade de Rio Verde, vista com o drone, positiva moçada, não esquece aí, se gostar do vídeo, dê o joinha, ativa o sininho de notificações aí, se inscreve no canal e ativa o sininho positiva, logo, logo a gente está postando novos vídeos em outras cidades, nos vídeos em curto né, porque até então é como eu falei, a bateria do drone não está lá mais essas coisas, mas não, não tem como arriscar ele mais tempo no ar não, aqui é o posto aqui embaixo, posto de combustível, entrei ali naquela interseção ali, aqui é a BR, cidade de Rio Verde, Goiás, hoje eu cheguei aqui cedo e consegui pegar um almoço aqui, dar almoceio ainda, graças a Deus, e gostei muito do restaurante aqui do rapaz aqui, um restaurante bem organizado, comida muito boa, vou até baixar aqui o drone aqui para estar mostrando para vocês aqui o restaurante, quando vocês passarem aqui na BR aqui no Rio Verde aqui, vocês já tem mais ou menos a localização, é essa aí ó, no posto você pega ali à direita, vai passar aqui de frente com o restaurante certo, vou baixar aqui o drone aqui, vou pegar essa imagem aqui do restaurante, mas é isso aí moçada, se inscreve no canal, se vocês conhecem esse restaurante aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e dê o joinha aí se gostou do vídeo positivo, o restaurante fica aqui logo aqui abaixo aqui ó, vou baixar um pouquinho esse drone, o restaurante fica logo aqui abaixo, esse aqui moçada do restaurante ó, chega um pouco mais perto aqui da placa, comida caseira Dutra, beleza moçada aí o restaurante aí ó, comida caseira Dutra, você fica bem à vontade aí, eu gostei bastante da comida daqui viu, gostei e recomendo aí para todos os caminhoneiros que passarem na BR aí, fica aqui na entrada do Rio Verde viu, você vai chegando aqui em Rio Verde aqui, tem um posto, você vai pegar à direita e você vai ver essa placa aí, comida caseira Dutra, vou baixar aqui o drone um pouquinho para estar mostrando o estabelecimento aí ó, a gente fica bastante à vontade aqui dentro, a comida é bem interessante, bem legal, gostei muito da comida daqui, recomendo aí para moçada que a gente vai passando aí na BR certo, ali é o proprietário ali que eu vou passando ali, vou mostrar aqui para vocês a placa aqui certo, ok, com uma imagem aí do restaurante aí, vou subir aqui um pouquinho o drone aqui para pegar uma imagem de outro ângulo aqui, mas é isso aí moçada, se você não é inscrito no canal WR na estrada, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí, e se vocês conhecerem aqui o restaurante aí, divulga aí o link aí do canal do YouTube aí para moçada aí que mora aqui em Rio Verde, Positiva, e eu vou ficando por aqui, vai ficando aí com as imagens aí do restaurante, tchau, obrigado. E aí